O salão de beleza da Isadora se transformou em uma confecção. O marido dela, que é músico e está sem trabalhar por conta do isolamento social, abraçou a causa e emprestou uma máquina de costura. Ele nem sabia costurar e teve que aprender para fazer as máscaras. Tinha a mínima noção de como eu costurava. O máximo que eu fiz na minha roupa foi pêncil. Conhecer a máquina, só saber que existe, mas nunca mexi. Com muito carinho e dedicação, o Ricardo já produziu centenas que poderiam ser comercializadas, em média, a R$ 4,00 cada uma. E você deve estar pensando que o casal está aproveitando para ganhar dinheiro nesse momento de pandemia mundial. E é justamente isso que nos trouxe até aqui. Cada máscara confeccionada por eles é trocada por um quilo de alimento que é entregue à assistência social do município. A iniciativa de ajudar surgiu em uma conversa do casal. A gente estava pensando numa forma de ajudar o povo que vai trabalhar a se proteger do corona e também ajudar as pessoas que precisam ficar em casa porque estão na área de risco e não podem sair para ganhar o seu alimento. Então a gente está trocando uma máscara para proteger o pessoal da rua por um quilo de alimento para o pessoal que vai ficar em casa. Começamos, tomamos uma proporção que hoje está todo mundo ajudando. Empresários e moradores de Capanema se uniram na corrente do bem e estão apoiando o casal. Tem bastante gente pegando máscara para montar, bastante gente que não sabe costurar, mas está recortando em casa. Muita gente trazendo doação, que já tem máscara, não quer máscara, mas está trazendo doação mesmo assim para ajudar as famílias que estão precisando. A Ciliane é proprietária de um ateliê. A costureira, que já doou máscaras a hospitais, mercados, farmácias, para caminhoneiros e empresas da cidade, está doando moldes recortados para auxiliar no trabalho voluntário. Ajudar faz muito bem, nossa, faz bem para a alma e eu vejo assim que o povo, quando a gente sai na rua, nos mercados, usando a minha máscara, é muito bom. É muito bom fazer o bem, né? Em 15 dias, já foram arrecadados mais de 200 quilos de alimentos e eles chegam a toda hora. A aposentada Ivone Bic está entre as doadoras. A gente também tem pouco, mas o pouco serve para ajudar eles. Quem se interessar em participar com mão de obra ou doações pode entrar em contato pelos telefones 466-999-242548 e 459-2000-4223. O que vocês recebem de alimento, de tudo? Arroz, feijão, óleo, produto de limpeza também a gente está recebendo bastante, higiene pessoal, creme dental, pasta de dente. A gente está recebendo bastante sabão em pó, de tudo um pouquinho. Fralda, tem bastante criança, roupa, casaco, coberta, de tudo um pouquinho. Tudo que possa ser útil para outra família. Uma corrente do bem. Isso, é uma corrente do bem. Uma corrente do bem. É bem legal. Uma corrente do bem.